Olha, tem a operação policial acontecendo neste momento, Matheus Oliveira acompanha tudo e vai trazer pra gente qual que é a investigação, Matheus. Exatamente, Manu, essa operação foi batizada de torniquete e além de Goiás, mandados judiciais também estão sendo cumpridos em outros três estados aqui do Brasil. Aqui em Goiânia foram seis mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão. O delegado Danilo Martins está aqui com a gente, vai trazer mais informações, delegado aqui da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Delegado, quem são os alvos dessa operação e quais crimes que estão sendo investigados? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Foi deflagrada hoje essa operação em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, sendo cumpridos mandados aqui em Goiás, também na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ela mira uma organização criminosa voltada para a prática de furtos, roubos e receptação de veículos automotores. Eles atuavam subtraindo esses veículos e desmanchando e revendendo essas peças em ferro velhos. E a investigação está voltada também para a prática da lavagem de dinheiro, perseguindo e investigando, apurando a conduta das pessoas que tomou atitudes, como o uso de empresas de fachada e outros meios para ocultar o lucro obtido com essa atividade ilegal. Recentemente a gente teve uma grande operação, a Operação Desmantelo, que inclusive teve o apoio aqui da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, também em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. É basicamente a mesma forma de agir desses criminosos? Eles subtraem esses veículos, furtam, roubam, realizam o desmanche das peças e mandam para outros estados? Sim, a Operação Desmantelo é uma operação que foi feita, realizada pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, com apoio da PRF. E é a mesma forma, modos operantes semelhantes, que é o furto e roubo de veículos em outro estado, em outra localidade, e que é distribuído para outros estados a revenda dessas peças, entre eles o estado de Goiás. São diversas operações nesse sentido, a Polícia Civil vem batendo firme nesse tipo de criminalidade, e mais uma vez nessa operação, agora em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a gente atua na desarticulação de outro grupo, e atuando com a prisão de diversos comerciantes, revendedores dessas peças aqui em Goiás. E até o momento nós cumprimos oito buscas e apreensões em residências, e estamos com quatro pessoas presas aqui em Goiânia até o momento. Todos esses alvos, eles são lojistas? A gente sabe que boa parte, com base no histórico que nós temos, boa parte de crimes desse tipo são cumpridos, os alvos são lojistas da região ali da Vila Canaã, esses também são? Sim, os alvos, eles são lojistas, são revendedores de peças, pessoas que são envolvidas nesse comércio, nessa revenda de peças. Mas, buscando muitas vezes o material, as peças de baixo valor para revenda, acabam adquirindo esses veículos de origem ilícita, e aí terminam sendo alvos e sendo presos aqui pela delegacia de furtos e roubos de veículos. Como que eles fazem esse trabalho de lavar o dinheiro? Porque são peças que não podem ser declaradas, né? O dinheiro que entra é que não tem como declarar. Então, como que eles fazem esse... como que eles praticam esse crime? São diversas condutas, entre eles o uso de empresas de fachada, simulando negociações, lucros em contratos, em outros tipos de negociação. Também mediante a venda sem nota fiscal, emissão de outras notas fiscais frias, sem lastro. Então, são diversas as condutas, as formas que eles estavam utilizando para disfarçar, para ocultar o lucro obtido com a venda dessas peças ilegais. Quatro pessoas presas até o momento, como o senhor disse, por quais crimes eles podem responder? Essas pessoas, elas podem responder por organização criminosa, por receptação e ainda há indivíduos que podem responder ainda pelos furtos e roubos desses veículos. A gente pode esperar aí novos desdobramentos a partir do que foi feito hoje? São feitas diversas operações nesse sentido e a partir do que foi feito hoje, das provas colhidas, das prisões efetuadas, serão analisadas todas essas provas e podem decorrer outras operações ou outras fases dessa investigação. Obrigado, doutor. O delegado Danilo Martins trouxe todos os detalhes aqui para a gente. Então, hoje, quatro pessoas foram presas, oito mandados de busca e apreensão cumpridos aqui em Goiânia. Além disso, esses mandados também estão sendo cumpridos em outros estados aqui do Brasil também. Doutor, eu vou liberar o senhor, viu? Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Goiás, no ar. Inclusive, tem mais agora um veículo chegando aqui na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos aqui em Goiânia. Tem preso agora, doutor? Tem preso agora? É, mais um preso chegando aqui nesse momento aqui na Delegacia de Furtos e Roubos. Ou seja, quatro pessoas presas. Esse é o quarto suspeito investigado por crimes de lavagem de dinheiro, receptação de peças veiculares que são furtadas, que são roubadas em outros estados, principalmente no Rio de Janeiro. Aí os veículos são desmanchados, sobretudo caminhonetes, né? Esse era um dos principais alvos dessa organização criminosa. E aí, essas peças são desmanchadas e trazidas aqui para o estado de Goiás. São revendidas em lojas na região da Vila Canaã. Como o doutor também trouxe aqui pra gente, o delegado, eles praticam esses crimes de outras formas também, utilizando empresas de fachada. Mas não tem jeito, né? Se estão praticando crimes, claro que a Polícia Civil vai investigar e vai encontrá-los também. A gente vai continuar acompanhando, Manu, a qualquer momento, novas informações, novos presos e novos desdobramentos dessa operação podem ocorrer também. Eu volto com você. Combinado, Matheus. Obrigada, viu, pelas informações.